Saudações pessoal, bem vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D Nessa videoaula eu vou estar dando continuidade e falar sobre os geradores modelagem de objetos Nessa videoaula eu vou estar falando sobre a ferramenta Spline Mask Vamos clicar nessa roda dentada e vamos encontrar a opção Spline Mask Feito isso pessoal, vamos estar criando agora os objetos para poder estar ativando essa ferramenta Vamos criar um ciclo, uma Spline Vamos diminuir um pouquinho aqui o tamanho para poder ficar melhor a visualização E vamos estar criando um outro círculo Vou clicar aqui em cima desse círculo aqui dar o CTRL, arrastar para o lado aqui e criar outro círculo Como podemos ver Outro círculo foi criado na perspectiva aqui da viewport Legal pessoal, então vamos agora arrastar esses dois círculos aqui que fizemos Lembrando que feito isso, podemos estar sempre mudando o nome aqui de acordo com o que vocês quiserem, tá bom? Vou deixar círculo, círculo 1 mas para efeito de aprendizado aqui para o que o interessa mesmo é saber como é que funciona a ferramenta, tá ok? Vamos clicar esses dois círculos para Spline Mask e vamos perceber uma coisa bem interessante Quando clicamos em um círculo aqui vamos perceber que o outro ele se funde com a outra certo? E se escondendo atrás Uma ferramenta muito parecida com a Metabal só que aqui é feita com Splines certo? Podemos perceber uma coisa aqui que se juntarmos essas duas partes aqui podemos ver aqui na Spline que está marcada essa opção aqui das propriedades do objeto União E se colocarmos, por exemplo A, Subtract e B vamos ver uma coisa bem interessante Eu vou estar clicando nesse Create Cap aqui que é transformar essas Splines em sólidos tá ok? Então vocês podem perceber que ficou uma coisa bem mais um Spline quase que um objeto entendeu? Um sólido praticamente achatado então como vocês podem ver ficou aqui em união juntou os dois Splines e tem aqui a Subtract e B quando clicamos nisso aqui podemos perceber podemos perceber que o objeto que estava aqui a ferramenta do Splines tirou então a ferramenta A saiu e ficou a ferramenta B nesse caso aqui a B seria o círculo 1 e a A e a A o círculo vamos reprisar aqui novamente A Subtract e B a B não está aqui temos outro lado a B Subtract e A certo pessoal? temos outra opção temos outra opção também que é a End que fica as duas partes aqui e Or que é a parte que está aqui no centro que foi retirada e a Intersecção que é a mesma coisa que o União então pessoal podemos junto com com essa ferramenta aqui colocar uma outra ferramenta que nós aprendemos nas aulas anteriores que é o Strud são lembrados que é o Strud que transforma as figuras em 3D então podemos estar clicando aqui no Strud e puxar essas duas para cá para o Strud lembrando que ele vai assumir somente o primeiro que está aqui se quisermos que seja o segundo arrastamos para cima e fica o segundo e temos a opção de Hierarquia tá? onde as duas figuras são feitas com Strud certo pessoal? podemos estar também aumentando aqui certo? percebem que as duas estão com Strud agora então pessoal uma coisa bem interessante que você pode estar fazendo e o Spline Mask continua ainda certo? podemos fazer vários objetos podemos fazer inúmeros projetos com essa ferramenta aqui mas é mais para você saber como é que funciona o Spline Mask que seria como o nome diz uma máscara da linha entendeu? que vai estar juntando uma com a outra ou se escondendo em uma coisa certo pessoal? espero que vocês tenham entendido nas próximas aulas vamos estar dando continuidade ainda com os geradores qualquer dúvida é só escrever um abraço até a próxima e aí Obrigado.